Música Falar hoje do gato Bormila, Bormila, a raça, provavelmente uma das mais recentes no universo felino, procede de um cruzamento acidental ocorrido no Reino Unido, em 1981, entre um persa chinchila e uma birmanesa lilac. Em 1984, alguns exemplares foram exportados para a Dinamarca. A raça foi reconhecida pela Fifi em 1994. Características do Bormila A cabeça tem forma suavemente arredondada, com distância média entre as orelhas, larga na altura das sobrancelhas e da mandíbula e que acaba bruscamente no queixo, em forma de cunha. A ponta do nariz e o queixo devem estar em linha. Os machos têm bochechas mais largas. Com exceção dos vermelhos, creme em casco de tartaruga, os Bormilas têm o nariz vermelho tijolo, com linhas escuras moldurando o nariz e os olhos. Orelhas de tamanho médio a grande, largas na base, com pontas ligeiramente arredondadas. Olhos grandes, ligeiramente oblíquos, linha inferior bem encurvada, de qualquer tom de verde, normalmente claro. Corpo De tamanho e comprimento médios, peito arredondado. Dorso reto Calda de média longa, medianamente grossa na base e terminando em ponta ligeiramente arredondada. Pelagem Pelo curto, denso, sedoso e liso. Cor Tem a aparência de um gato branco com véu versátil de cor escura. Quando a cor está restrita somente à ponta do pelo, diz-se que o gato é de pêd. Se a parte escura se estende mais, no máximo até a metade do pelo, o gato é xadete. Além desses, há mantos agouti, com padrões mackerel e brotched. As cores podem ser branco ou prata com preto, azul, chocolate, vermelho, creme, lilaque e casco de tartaruga. As combinações das diferentes marcas e cores dão mais de 40 mantos diferentes. De caráter afetuoso, inteligente e sociável, tanto com outros gatos quanto com as pessoas, o burmila adapta-se bem a um apartamento, principalmente se tiver terraço. O valor normal de venda de um gato burmila está acima de um real zero. Burmila de pelo longo Já o animal de pelo longo, nasceu do cruzamento do burmila com o chinchila no Reino Unido. Agora a raça passa pelo processo de aprimoramento e fixação dos padrões, até que seja reconhecida oficialmente como uma raça distinta e não apenas como mera variação do burmila. Cuidados especiais com o gato Esta raça não requer cuidados especiais, mas escovação e banhos ocasionais são desejáveis. O burmila é bastante saudável e apesar de não haver muitos casos na raça, é importante estar atento a problemas renais, bastante frequente nos persas, raça da qual descende. Dados gerais do gato, país de origem, Grã-Bretanha Ancestrais Burmestis persa chinchila Ano de origem 1981 Temperamento Ativo e amistoso Tipo de pelo Longo ou curto Fino, macio e denso Ludo Ult Kin Sai anti